Eu tinha Nastácia! Limitado, limitado, limitado Se a impressão diz que algo nisso é tudo bem Não errada! Eu tenho errado, eu tenho errado Eu tenho errado, eu tenho errado, eu tenho errado Eu tenho errado, eu tenho errado Você me carrega as nossas Mas não vou me derrotar Eu não sou só você ninguém Eu vou te assustinar Eu te deixo do amor Tipo essas vezes se in staat validando Meu Deus o Senhor acordei mais Me sensatoreão tá cansado Relentado, limitado, limitado Relentado, limitado Se a impressão diz que algo nisso é tudo bem Não errada! Eu tenho errado, eu tenhoף Eu me disse ao mantei mais Caraاج learn sensação diz que alcançaremos Eu tenho errado, eu havia falado, tratado Eu tenho errado, eu tenho errado, eu tenho errado Eu tenho errado, eu tenho errado E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.